O STJ funcionava no antigo Tribunal Federal de Recursos e ele tinha sido projetado para 11 ministros. E ao longo dos anos, a composição do Tribunal Federal de Recursos foi aumentando, 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 até chegar aos 27 ministros. E eu trabalhei nisso, nessa adaptação daquele prédio para os novos magistrados, até que surgiu a necessidade de que o STJ tem que ter uma sede própria, porque vão ser 33 ministros e não 27. Então eu sabia que ia ser um projeto grande, para um jovem arquiteto como eu, eu não pensei duas vezes. Doutor Oscar, o grande mérito dele foi ter pensado, o Tribunal tem várias atividades, e a gente precisa colocá-las de forma tal que elas possam dar suporte à atividade principal, que é a parte de julgar. Oscar Neymar, cada vez que ele vinha aqui, ele sempre foi uma pessoa observadora e sempre queria melhorar o que ele já tinha desenhado. Em uma das visitas que aqui ele fez, estava chovendo. E quando, na entrada do prédio, ele viu o reflexo do painel, da perrete, no chão. Aí ele propôs, e a gente conseguiu, sem nenhum anjo, fazer o espelho d'água, porque teria concretado de qualquer forma. Então só rebaixamos 30, 40 centímetros e fizemos um espelho d'água, que dá essa transparência e também dá essa reflexão do painel da perrete ao nível do solo. Eu tinha acabado de fazer os vitrais da catedral. E Oscar Neymar, que tinha, que era sempre muito, queria as coisas muito rapidamente, disse, agora você vai fazer o vitrai do STJ. Eu disse, o vitrai? Mas eu acabei de fazer um vitrai, não, eu vou fazer outra coisa. Ele disse, o quê? Eu disse, coluna. Ele disse, tá bom, então, desenhe as colunas. Eu desenhei as colunas, ele adorou. Aquilo ali trazia pra gente um desafio. Quer dizer, isso aqui vai se transformar no que se transformou hoje. Por isso que a gente fica até realizado em razão dessa construção. Uma obra de cinco anos, isso não é pouca coisa não. Começamos em janeiro de 90, em janeiro de 90 disse que estava pronto. Foi realizado aquilo que era sonho para muitos. E pra nós, desde o início, já se concretizava. E a gente já tinha essa certeza de que ia sair a obra do jeito que a gente estava pensando e queria. Então isso, na verdade, é uma satisfação. E principalmente o reconhecimento pela confiança que nos foi depositada. E nós retribuímos com a satisfação e com a alegria de fazermos parte desse tribunal. A gente ainda está com essa missão aqui. Enquanto a gente for útil, a gente está ajudando. É uma experiência de uma vida inteira. E profissionalmente falando, aqui é a minha casa. Não tem outra definição. Não tem outra definição.